E aí os portais descobriram que o 747 usa disquete para fazer updates críticos. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Já visitou a loja do Aviões e Músicas? lojadaaviõesemusicas.com.br E olha só essas luminárias. Olha esse HUD. Olha esse motor. Fala sério. Dá vontade de colecionar tudo, não dá? lojadaaviõesemusicas.com.br Esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho, porque saiu hoje no Gizmodo, ou Gizmodo, sei lá como é que se pronuncia isso, e em vários outros... Que agora é tudo copia e cola, né? Um cara escreve um artigo, aí os outros vão tudo copiando e colando, e aí fica a internet inteira mostrando a mesma coisa. Que uma equipe foi num 747 da British Airways, que eles pararam de voar todos, né? E aí descobriram coisas incríveis, como por exemplo, que a atualização de software desses aviões é em disquete. Gente, o que que eles esperavam? O avião é projetado lá nos anos 70, começou a falar nos anos 80. Não existia pendrive. E como eu já expliquei, na aviação tudo é muito conservador. Você não vai ver um sistema operacional de iPhone rodando num avião, porque ele não é provado que funciona. As coisas pro avião têm que ser testadas à exaustão. E quando o 747-400 foi feito, a coisa mais provada naquela época era o disquete. Pra você chegar e falar, agora eu não quero mais disquete. Disquete, isso é coisa velha. Eu quero que seja USB. Aí você vai ter que recertificar o avião pra usar USB. Esse é um processo caro e é um processo lento. Ou então laptop, pra usar laptop também é um processo caro, um processo lento. Você tem que mudar toda a documentação do avião, todos os manuais. Imagina o todo trabalheira que você tem que ter só porque você quer usar um USB drive. E tem mais. Se usa disquete é porque a informação cabe no disquete. A gente não tá falando de videogame que você fica baixando 87 GB pra jogar um Flight Simulator. Não é isso. São arquivos de linguagem de máquina, praticamente, que vão ser inseridos dentro do computador. Ele é otimizado. Ele só faz isso. Ele não precisa gerar imagens nem nada. Então um disquete é mais do que suficiente. Aí claro que na matéria, lá no meio, deixa até ver aqui, ó. Pra ser justo, o 747-400 é um avião antigo que voou pela primeira vez há 32 anos. Opa! Apesar de estar lá no fim da matéria, pelo menos é uma luz, né? E aí tem uma pérola no final, né? Mas voltando aos aviões, moderno nem sempre é melhor. O Boeing 737 Max, por exemplo, apresentava sistemas de software avançados. Mas falhas resultaram em dois acidentes horríveis que mataram 346 passageiros. Isso não tem a ver com o formato de mídia. Você tá falando de um formato de mídia e aí muda pra uma linguagem de software. Não tá comparando laranja com maçã, não tem nada a ver isso. Então, não precisava, mas se botar um 737 Max no final da matéria, dá mais clique aí pra você. Recentemente eu até contei o Boeing 777, que é um avião muito mais moderno. Hoje em dia, tudo bem, ele já usa laptop, tá? Mas quando ele começou a voar, também era disquete. E um dos primeiros updates de todo o cérebro eletrônico do computador foi feito em São Paulo, aqui no Brasil. O primeiro update de software de Ames. Ames é o nome do computadorzão lá que toma conta do avião. Foi aqui no Brasil, em São Paulo, e eu participei desse projeto. Durou mais de 8 horas carregando disquete por disquete. Era uma caixa, sei lá, com 80, 90 disquetes. E cada vez que você coloca um disquete, o avião não pega de cara. Ele vai verificar se aquilo é autêntico, se não tá corrompido, checa byte por byte. É uma coisa de louco. E aí, quando ele considera que está tudo bem, aí ele carrega esse software de um, tipo, um leitor de disquete, que já é um computador, para as caixas que vão usar aquele software. Existe sistema operacional, existe sistema de controle. E aí você espera que as coisas deem certo. Mas, como todo update de software, você nunca sabe o que vai acontecer. E era o primeiro. E o que aconteceu? O voo foi cancelado. Porque, na hora que os computadores começaram a dar reboot, e via que um estava com o software, o outro não estava, aí um parava de conversar com o outro, e aí virou um... O avião só saiu no outro dia, depois que nós, da manutenção, eu incluído, conseguimos fazer os computadores funcionarem, um aceitando o novo software do outro. Foi bastante legal. Fala. Uma coisa que eu descobri agora, porque eu achava que mecânico só mexia na parte mecânica de peça, mas não na infraestrutura de... De sistemas. É, hoje em dia, manutenção... Aliás, um técnico do futuro, ele tem que manjar muito também da parte de aviônica, que é a parte eletrônica. Tem que saber hoje, computação não tem jeito. Você vai trabalhar em aviões como o 787, que já é até um avião antigo, já tem 787, acho que é de 2006, olha aí, quanto tempo ele está voando. Tudo software lá dentro, você vai trabalhar com matriz de software. É um negócio bem legal. Então, além de saber trocar um pneu do avião, um conjunto de freio, vai ter que saber instalar software também, mesmo porque o freio é controlado por software. Tá bom? Então, vocês me pediram esse vídeo bastante no Twitter, muita gente comentando e botando esse link aí do Gizmodo, da Wired, de não sei o quê, todo mundo falando sobre disquete no 747, como se fosse a coisa mais... Ah, do mundo. E não é nada, tá? Sempre foi assim, só que a mídia descobriu isso ontem. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo! Tchau! Tchau! Tchau.